Eles não sabem, se eles conseguirem bater a meta de 13 sacos de lixo, é que vai ter uma premiação de mil reais. Estamos aqui hoje no Parque Natural Municipal da Restinga da Maçambaba. Pra quê, amor? Pra fazer o nosso mutirão. Ajudar esse local também, essa unidade de conservação, que é lindo demais. Um lugar muito amplo, que é vigiado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente, ou seja, pela Guarda Ambiental. E também pelo INEA. Mas mesmo assim, a galera descumpre as regras, suja tudo, polui tudo, joga lixo em tudo quanto é lugar. Pra ajudar a gente nesse mutirão, vem essa galera maravilhosa aí. Uhul! E vai chegar mais gente, mas já tá na hora de começar. A gente tem duas horinhas, mas eles têm uma meta. Se eles conseguirem 13 sacos de lixo de 100 litros, que é mais ou menos o que foi catado na Praia da Lagoa Bonita no último mutirão. Se eles conseguirem bater os 13 ou mais, vai ter um ganhador hoje. Estão preparados, gente? Vamos! Então vamos começar, galera. Fiz uma equipe na beira da praia e uma equipe aqui. Vamos lá! O que eles não sabem é que vai ter uma premiação de mil reais. Repita! Mil reais! Me dê, babá! Se eles conseguirem bater a meta de 13 sacos de lixo... Carro passando, passeio... Aqui é tudo no improviso. Se eles conseguirem bater a meta de 13 sacos de lixo, a premiação deles vai ser de mil reais. Mas se não baterem, vai ficar próximo... Tem que olhar pra trás, porque eles não ouvirem. Eles não sabem do prêmio. Sabe que vai ter um prêmio, mas não sabe o que é. A Vanessa vai escolher um número num papel, ela vai escrever num papel, que nem eu vou saber. Ela que vai escolher o número. Depois, um número entre 1 e 7, que é essa quantidade de pessoas que estão participando do mutirão. Cada um vai pegar um papel com um número entre 1 e 7. O último que pegar o papel vai ter o direito de trocar com outra pessoa. E a pessoa vai ser obrigada a trocar com essa pessoa. Não sabe o que você escreveu? O que você vai escrever? Então eles só vão trocar o número ali na sorte. E vamos ver quem vai ser o ganhador. Bom, vamos dar uma olhadinha como está a equipe floresta. E já já a gente vai dar uma olhadinha na equipe praia. Galera, Carlos está aqui na atividade. Está retirando aqui esse monte de lixo aqui, ó. Que acaba caindo, plástico, garrafa. Carlos já é guerreiro. Galera da guarda municipal aqui de Arraial é guerreiro pra trabalhar. E está aí na ralação. Focado, muito bom. Olha só o lixo, olha isso. Eu acho que eles vão bater a meta mole-mole. Galera, a Rosa e a Carol já estão aqui, mãe e filha, no mutirão na atividade. Foi no segundo mutirão que a Carol estava lá. E elas estão aqui na correria pra bater a meta e ter a chance de ganhar o prêmio, porque elas não sabem nem o que é. Estão lá na atividade. Porque o importante não é a premiação. O importante é o mutirão estar acontecendo. Aham, sim. Bom trabalho, meninas. E eu fico só na filmagem, galera. Você filma e fala. Ó, vou dar uma moral, hein, ó. Pronto. Minha ajuda já foi feita hoje, hein. Bom trabalho, meninas. Alô. A Michele está aqui na atividade. Michele, maré. Está aqui na atividade retirando esse lixo deixado aí por turistas, moradores, pelo vento que leva, por tudo. A gente não pode culpar uma pessoa, nenhum grupo de pessoas. Então, é culpa de toda a humanidade. Mas ela está aí na atividade ajudando a gente. Que bom. Minha está aqui só nos stories. Está ajudando também. Tá, Minha está. Eu tenho que frear ela às vezes, então ela não grava, só ajuda. Ela quer participar da premiação. Pode não. Já já a gente vai estar lá na beira da praia para mostrar como é que está a coleta deles. E ajudando nesse projeto, ajudando no mutirão, ajudando a comprar o material e nessa premiação que eles vão ganhar, nós temos a Marlise Marcenaria, atendendo todo o estado do Rio de Janeiro. Imagina você ter móveis sobre medidas, planejados, com lâminas selecionadas, com materiais importados. Uma empresa que está acostumada a alto padrão, que executa projetos com arquitetos renomados. Um móvel exclusivo na sua casa, do jeito que você quer, com alto padrão de qualidade. É o que você merece. O contato está aqui para vocês. É só falar com o Marcos. Ele vai conversar com você, fazer seu orçamento e fazer seus lindos móveis planejados. Vou levar água para a equipe praia. Com certeza eles estão passando um sufoco nesse calor que está fazendo aqui em Arraial do Cabo. E vim de lá para cá para beber água. Eles vão perder muito tempo. E isso vai influenciar aí na meta. Tá, então vamos lá ajudar eles a levar água e ver como é que está a equipe praia. A equipe praia nem chegou na praia ainda. Ela está no caminho porque é realmente muito lixo. Já foram dois. Guita aí, já foram dois. Eu acho que eu vou bater essa meta e vou dobrar a meta. Depois de dobrar a meta, vou dobrar a meta de novo, hein? Aprendi que o nosso é a ex-presidenta. Dobra a meta. Mas o prêmio não vai dobrar de novo, não, hein? Aí, Maicon, aí na atividade, quase chegando na parte da praia. Primeiro ou segundo? Está entrando o segundo aí, hein? Lá ele. A Juazelma também está ali na atividade. Já está quase chegando na parte de praia também. Mas realmente é muito lixo, muita sujeira essa parte de vegetação. Dá muita tristeza, gente. Equipe praia chegando aqui na areia da praia. Vamos ver se está muito sujo? Mas estava de ressaca, hein? Botou tudo para fora. E ajudando também a equipe praia, equipe floresta e esse projeto. O Gomes Vidraçaria e Serraleria. O que é de mais moderno no ramo. Eles não trabalham só com alumínio e vidro, não. Tem muito mais material que eles utilizam. Além disso, produzem lindos aquários pra água salgada, pra água doce. Aquários iluminados, bem estruturados. Conheçam Gomes Vidraçaria e Serraleria. Atendendo com muita qualidade pra vocês. Com material de primeira. Olha quanta sujeira. Muito plástico, muito lixo. Olha isso, quanto lixo. Olha. Vamos tentar o máximo que a gente puder, galera. É o osso. Eu estou ajudando, estou ajudando. O cara ganhou até um prêmio já, ó. A pergunta é... Quanto em saco de lixo vale essa prancha? Fala nenhum, essa é minha. Essa vai ficar de enfeite em casa. Caraca, tirou onda aí. Na moral, é cada coisa, né? Irado. E patrocinando o nosso projeto Estilo Ítimos Lingerie e Fitness, tem sua fábrica na capital da moda íntima. E você querendo no atacado ou no varejo, vou deixar o contato aqui pra falar com o nosso amigo Marcelo Cachoeiro. Tchau, Zé, eu estou aqui na atividade, na ralação, suando, dando aquele bom exemplo pra vocês, ajudando a natureza. Isso aí. Vamos lá, muito obrigado. Vamos tentar a natureza. Se você não vai até a água, a água vai até você. Vamos hidratar, que é importante, galera. Depois de catar aqui, ó, essas horas catando, todo mundo trabalhando, o Zé Mané do motorista do ônibus jogou o lixo pra fora na minha frente, cara. Eu quero treta. Jogou garrafa e negócio de chocolate, cara. Tomou um esporro. Fui agredido. Galera, vem curtir, vem os outros, beleza natural. Não tem como. Já acaba... Por quê? Porra, descontro o cara. Ah, eu tive que dar umas... Não aguentei não, bravo. Eu me senti igual quando a pessoa segura tartaruga. Porra, tá maluco. Me senti igual. Já deu sinais de desequilíbrio, impulsividade, bipolaridade, tolerância zero, raiva e violência. E patrocinando o nosso projeto também é o passeio de barco Pérola Negra em Arraial do Cabo. Melhor passeio da região, gente. Ambiente familiar, música boa. Não vai ter aquela música de palavrão, de funk pesado. Barco dois andares, toboágua, água liberada. Um passeio totalmente extenso. Não é um passeio corrido. Dois banheiros, bar completo. Sempre pensando no melhor do cliente. Querendo contato, tá aqui escrito embaixo. Lembrando que tem desconto do escrito de casal Viking, tá? Galera, os nossos heróis de hoje aí não só conseguiram a meta, como dobraram a meta. Eles conseguiram a quantidade de lixo, de retirar a quantidade de lixo maior do que do último mutirão, que foram duas equipes em duas praias diferentes. Olha isso, gente. Em menos de duas horas. Em menos de duas horas de coleta. Olha isso aqui, galera. Bom, com isso... Um ganhador vai sair daqui com um sorriso de orelha a orelha, hein? Vai pagar o churrasco. Aqui eu tenho sete números. Sete números. Valência, eu vou precisar que você vá num papelzinho ali e escolha o número entre um e sete que você quiser. Ela não vai dizer, eu não sei. Ela só que sabe. Eu vou distribuir esse papelzinho pra vocês aqui, que também tem um número de um a sete. Bom, vai ter mais um detalhe. Eu vou dizer já já qual é. Aqui tem os sete números no chapéu da sorte. Eu quero... O seu número tá onde? Tá aí. O número dela tá ali, só ela sabe qual é o número. Peguem aqui, por favor. Boa sorte, hein? Boa sorte. Cada um pega um aí, por favor. Não abre agora não, abre agora não. Pode fechar, pode fechar pra gente, ninguém saber. Tá bom. Pode fechar, pode fechar. Eu esqueci de falar, mas não abre agora não. Bom, a última então que pegou, que nem pegou, foi a filha que pegou, foi você. Antes de vocês verem seu número, você tem o direito, como você não teve opção, de trocar o seu número de qualquer uma dessas pessoas que estão aqui. Uau! Ui! Só que ela também não sabe qual o número que Vanessa escreveu ali, porque quem tiver com o mesmo número que Vanessa escreveu ali, vai ganhar o prêmio que tá nessa bandeja maravilhosa aqui. Show de bola? Quer trocar com alguém? Não. Não, quer ficar com o seu número? É, decisão, dá um nervoso. Vai que ela ganha, tinha trocado, né? Então, por favor, Vanessa, você vai abrir aqui só pra gente aqui, ó, só pra gente aqui. Abre aqui o seu número que você escolheu. Antes deles saberem, antes deles abrirem. Então, galera, você daqui do vídeo, que Vanessa escolheu. Pessoal, peço a vocês que olhem os seus números. Diga os seus números, por favor. Dois. Um. Cinco. Sete. Quatro. Três. Seis. Abre aqui o seu número que você escolheu. Antes deles saberem, antes deles abrirem. Então, galera, vocês daqui do vídeo vão saber qual é o número que Vanessa escolheu. Sete. Número sete. Por favor, vem aqui na bandeja. É maneiro porque é festa e todo mundo é merecedor. Gente, todos vocês são merecedores, mas uma pessoa tem que levar. Maneiro, ele tá turistando na cidade e se deu esse tempo pra vir pra cá, tá aí. Parabéns, meu brother. Vocês do vídeo já sabem qual é o prêmio, mas nenhum deles, nem ele, sabe qual é o prêmio. Imagina qual que é o prêmio. Nossa, eu nem imagino, galera. Se você fosse chutar, o que seria o prêmio? Cara, eu tava pensando num churrasco aí, eu não sei não. Pô, vai ser um churrascão. Vamos lá. Esse envelope que tá aqui dentro é seu. Eu quero que você saiba o que tem aí dentro. Mostra aqui pra câmera que tem aí dentro. Vamos ver, vamos ver. Tá pra não voar, hein? Boa! Vamos contar isso aí? Vamos contar quanto ele ganhou? Nossa! Vamos lá, vamos lá, por favor. Tem que rolar aquele leque pra tirar o calor, o leque, hein? Abre aí, conta aí pra gente aí quanto que você ganhou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete já? Vai mais, tem mais. Oito, nove, dez! Premiação de mil reais. Mais uma vez, agradecendo a Marlise Marcenaria, Gomes Vidraçarice Ralheria, Embarcação Pérola Negra e Estilos Íntimos, que foram os patrocinadores desse projeto maravilhoso, que ajudaram e deram essa premiação maravilhosa pra meu brother. Parabéns aí. Michael pagou o churrasco pra todo mundo! Churrasco! 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 e a gente precisa disso para o mundo continuar lindo, existente e viva vocês curtindo essa maravilha. Vulgo, é vulgo que fala, né? Quando fala... Ah, quando fala apelido? É. O Gomes vira essa... E... mas o quê? A palavra some na minha cabeça. Dicho das suas... Senão eu vou cortar... Ele vai voltar pra cá e voltar pra cá. Vou falar de não. Pode cortar aí. Em Petrópolis... Caraca, o cara... O cara ganhou até um prêmio já, ó. Dois banheiros, bar completo. Bar. Show. E dobrar o prêmio.